Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês 10 dicas e funções escondidas do seu Galaxy S20 E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Fio Cassiano, caso você ainda não me conheça aqui no meu canal você vai encontrar um conteúdo bem variado como o vlog sobre a minha vida nos Estados Unidos dicas de como criar negócios online, inclusive sobre esse assunto é o primeiro link aqui na descrição do vídeo você vai encontrar também dicas de aplicativos, gadgets, reviews, unboxings e muita coisa legal com certeza você vai encontrar um conteúdo que vai te agregar e acrescentar bastante conhecimento pra você então se você ainda não é inscrito, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo se inscreve agora mesmo e não esquece de ativar o sininho porque você vai receber uma notificação toda vez que eu subir um vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou trazer 10 dicas pra você utilizar aí no seu Galaxy S20 seja o S20 comum, o S20 Plus ou o S20 Ultra esse é um quadro de bastante sucesso aqui no canal e esse é o primeiro vídeo com dicas para o Galaxy S20 então sem muita enrolação, vamos pras dicas a primeira dica que eu vou trazer pra vocês aqui de uma função do Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra é o Single Take, que em português deve estar no seu smartphone aí como tomada única como que ele funciona? Você vai abrir a sua câmera e vai vir aqui no modo de foto, né? Normal você vai arrastar pro lado e vai abrir aqui a opção Single Take ou tomada única deixa eu tirar daqui desse suportezinho e vou mostrar pra vocês como funciona esse tomada única você vai dar um toquezinho aqui pra fazer a foto, né? ele vai mexendo aqui, ó, você vai movimentando, vai gravar o que você tiver que gravar beleza? Durante um período e depois você vai finalizar, beleza? Ele vai fazer um processamento aqui que ele vai capturar os melhores momentos e vai fazer todos esses efeitos que eu falei pra vocês beleza? Eu vim daqui agora, vou mostrar na tela pra vocês aí a melhor foto que ele fez foi essa daqui o vídeo normal, né? O vídeo que eu acabei de gravar uma foto com efeito um boomerang que ele fez com... a partir do videozinho que eu gravei essa daqui é uma outra foto com efeito e aqui é um GIF, né? Ele faz como se fosse um GIF do arquivo da imagem que eu gravei ali nesses 15 segundos ou dependendo do tempo, a partir de 7 segundos ele já consegue salvar esse vídeo então dá pra você usar a sua criatividade e fazer várias fotos e vídeos interessantes e legais aí com o modo tomada única a próxima dica, galera, é a legenda ao vivo ou o live caption como é que você vai ativar isso? Você vai clicar aqui no botão de volume tem uma setinha do lado, você vai clicar e aqui embaixo tem a opção live caption, beleza? o que essa função faz? Ele cria uma legenda ao vivo em qualquer lugar da tela mesmo com o volume mutado essa função no momento ela só está em inglês mas caso você entenda um pouco e queira ver vídeos com legenda aqui no YouTube você já tem a legenda mas caso você baixe um vídeo do YouTube e queira assistir também offline essa legenda, esse live caption vai funcionar tanto no YouTube quanto no WhatsApp na sua própria galeria de vídeos ou no Instagram qualquer tipo de áudio que ele identifica ele vai colocar essa legenda aí embaixo pra você a próxima dica é a função Quick Share que é um compartilhamento rápido esse é um recurso de compartilhamento de arquivos que já tem no iPhone que eles chamam de AirDrop mas agora você pode encontrar também nos aparelhos da Samsung pra ativar esse modo é bem fácil você vem aqui no seu painel de notificações vai procurar a opção aqui Quick Share vai ativar ela feito isso você vai encontrar o contato que você quer fazer o compartilhamento depois você vem na sua galeria de fotos por exemplo eu quero compartilhar essa foto você vai clicar aqui nesse botãozinho de compartilhamento e aqui em cima tem a opção Quick Share feito isso você vai identificar o dispositivo pro qual você quer enviar é só tocar nele no outro dispositivo é só você clicar em aceitar e o compartilhamento já tá sendo feito eu não tenho como mostrar na prática pra vocês aqui porque eu não tenho outro aparelho 1S20 pra mostrar e o meu Note 10 ainda não atualizou mas assim que atualizar eu vou trazer essa função na prática pra vocês a próxima função é aqui da câmera você vai vir aqui no shutter nesse botãozinho aqui pra tirar foto e você tem algumas opções que você pode fazer se você pressionar ele e puxar pra baixo ele vai bater uma sequência de fotos e com essa sequência de fotos você pode transformar em GIF ou você escolher a foto que ficou melhor pra você como que você vai fazer isso? você vai clicar pra abrir a sua galeria aqui ele vai mostrar toda a sequência de fotos que eu fiz como eu bati as fotos com o telefone parado todas as fotos são iguais né logicamente mas eu venho aqui e posso selecionar qual foto que eu achei que ficou mais legal feito isso eu seleciono as fotos que eu coloquei que eu escolhi e clico aqui pra baixar nessa setinha aqui embaixo ele vai perguntar se eu quero salvar todas as fotos ou somente essas três fotos que eu selecionei eu posso deletar todas as outras as que eu não selecionei e salvar somente as três ali que eu achei legal beleza? feito isso eu salvo aqui ele salva as três fotos que eu selecionei e as outras simplesmente ele descarta outra coisa que dá pra fazer com essa função também é criar o seu próprio GIF vou fazer em movimento aqui agora puxei pra baixo tô gravando aqui eu fiz uma sequência de fotos venho na galeria eu posso clicar nos três botõezinhos aqui em cima e criar um GIF nessa opção aqui eu posso criar um GIF ele automaticamente vai desenvolver o GIF com as fotos que eu tirei aqui embaixo tem algumas opções você pode simplesmente escolher as fotos que você quer colocar ou não aqui você pode escolher a diagramação o tamanho que você quer pode colocar 1 barra 1 4 por 3 3 por 4 16 por 9 9 por 16 você escolhe você pode escolher a velocidade que o seu GIF vai correr ali e também a direção se ele vai de frente pra trás ou de trás pra frente ou se ele vai ficar simplesmente num loop como se fosse um boomerang ali por exemplo ele vai e volta tá vendo? é bem legal e aqui você pode editar também as cores se você quer colocar algum GIF ou algum emoji alguma coisa você pode colocar nessa opção aqui também feito isso você vai clicar aqui em cima em salvar e beleza o seu GIF está salvo na câmera do seu smartphone a próxima dica é o snapshot é um recurso que você pode tirar uma foto da própria foto você seleciona um determinado pedaço da foto e faz um print e vai ser gerada automaticamente uma nova foto a partir da que você selecionou por exemplo eu quero pegar essa foto aqui eu quero tirar somente esse vazinho do meio aqui beleza? selecionei aqui clico nesse botãozinho que tem aqui em cima e ele automaticamente ele vai transformar a foto que estava que era uma foto com três vazinhos ele agora está somente um vazinho essa daqui é a foto original e essa daqui é a foto que eu fiz o meu snapshot que é uma nova função da câmera e também dos Galaxys S20 a próxima dica e truque que tem aí na linha Galaxy S20 é a sua taxa de transferência a 120 Hz como é que você vai fazer isso? você vai nas suas configurações vai clicar em display por padrão ele vai vir na taxa de 60 Hz você vai vir aqui em suavidade do movimento ou no meu caso aqui em inglês está motion smoothness beleza? e aqui ele vai vir em 60 Hz você vai colocar para 120 Hz a tela fica muito mais suave e fluida é um pouco difícil de mostrar mas eu vou tentar mostrar para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando de um lado tem a tela do Galaxy Note 10 com a tela de 60 Hz e do outro lado tem o S20 com a tela de 120 Hz no Galaxy S20 as fotos noturnas também foram alteradas você vai vir aqui na sua câmera vem aqui na opção mais e aqui vai vir a opção de foto noturna eu já trouxe a minha aqui para baixo que eu uso bastante essa função e ele está melhor porque ele vem com uma tecnologia chamada Nonabining que foi incorporada ele pega mais informação dos pixels e cria uma única informação fazendo isso melhora muito a qualidade de fotos do modo noturno eu tentei criar um ambiente mais escuro aqui para vocês e vou tirar uma foto desse vasinho aqui com essas lâmpadazinhas beleza? vamos fazer aqui um teste e esse é o novo modo noturno do Galaxy S20 olha a qualidade dessa imagem cara fica muito legal fica muito boa a foto no S20 Ultra você tem também um zoom espacial de até 100x o que é bem louco e bem divertido se você usar para ampliar a imagem de um determinado objeto abrindo a câmera do aparelho você já vai ver todas as opções de lente clicando nelas vai aparecer todas as opções de zoom eu posso ver aqui em 4x por exemplo em 10x 30x e até 100x aqui na câmera de foto aqui na parte de cima aparece um visor que mostra exatamente o que você está vendo porque com a aproximação do zoom a estabilidade pode ficar um pouco comprometida e a imagem bem embaçada e confusa uma coisa que você pode observar é que aqui na câmera de foto na opção de foto o zoom pode chegar até 100x mas na câmera de vídeo o máximo que ele chega é até 20x que é essa opção aqui uma das novidades que é o carro-chefe da Samsung no Galaxy S20 é a possibilidade de gravar vídeo em 8K é muito fácil você ativar essa função você vai clicar aqui na opção de vídeo vai vir aqui nas configurações na resolução e aqui embaixo tem a opção 8K esse é um exemplo de vídeo em 8K lembrando que para você ter essa experiência total é preciso que você tenha uma tela que suporte vídeos em 8K para você ter uma experiência que realmente vale a pena e se você quiser extrair uma foto do vídeo que você acabou de fazer do vídeo em 8K é muito fácil você vai escolher o local que você quer por exemplo eu vou escolher aqui uma parte que eu apareço que aparece só minha mão aqui eu vou escolher exatamente esse pedaço aqui e depois clicar nesse quadradinho aqui em cima feito isso eu fiz um print da tela um print em alta resolução do meu vídeo em 8K lembrando que essa foto ela tem até 33 megapixels uma outra dica muito legal para você utilizar aí no seu Galaxy S20 é a função Music Share como é que funciona eu estou aqui com o meu Galaxy Note 10 Plus e aqui o S20 conectado a essa caixinha de som aqui beleza o que eu vou fazer eu vou colocar uma música aqui no Spotify por exemplo botei uma música aqui sem direitos autorais para não atrapalhar a monetização do vídeo vou colocar aqui uma música está conectada a caixinha de som passar aqui para ficar a música mais beleza essa música está saindo na caixinha de som mas eu quero transmitir a música aqui do meu Note 10 para a caixinha de som sem precisar conectar o Note 10 na caixinha de som como é que eu faço isso eu venho aqui no Galaxy S20 ativo essa função aqui olha Music Share e a opção aqui da caixinha de som já está marcada já está ativada aqui o que eu faço agora eu venho aqui no meu Galaxy Note 10 e conecto ele ao Galaxy S20 Ultra beleza aí está pedindo aqui autorização eu vou autorizar e pronto agora ele está conectado ao S20 Ultra e eu vou colocar uma música para tocar aqui na caixinha de som aí está aqui a música aí eu vou vir aqui na parte de dispositivos que é nesse botãozinho aqui do aparelho do Note 10 no caso e aqui em cima tem as opções Desktop no caso é o meu computador Spotify que no caso é na Alexa no caso o Felipe aqui que é o da minha Alexa e aqui tem a opção S20 Ultra do Phil eu clico aqui no S20 Ultra ele já conectou aqui já está conectado ver se dá para mostrar para vocês aqui ele está conectado e agora eu vou dar um play aqui e ele está tocando agora pelo Galaxy pelo Galaxy S20 eu quero trocar de música eu vou colocar aqui uma música qualquer troquei aqui a do Galaxy Note 10 continua tocando a mesma música mas eu escolhi a música no Galaxy S20 se eu quiser voltar para o Galaxy Note 10 eu venho aqui e escolho uma música qualquer novamente ele está tocando aqui na caixa de som então é isso galera espero que vocês tenham gostado das dicas se você utilizar alguma dessas dicas no seu Galaxy S20 posta lá no Instagram e me marca que eu quero saber se vocês aprenderam se vocês conseguiram fazer tudo direitinho da forma que eu mostrei aqui se você gostou desse vídeo se esse vídeo te ajudou te ensinou alguma coisa deixa seu like aí se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos e aproveita e me segue lá no Instagram também porque lá eu mostro os testes que eu estou fazendo com o meu Galaxy S20 Ultra as personalizações que eu estou fazendo que eu estou usando e várias outras coisas legais eu posto também lá no meu Instagram beleza? espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu vou ficando por aqui grande abraço até o próximo vídeo e tchau!